Olá amigos do canal Porcas Pregos e Parafusos, neste vídeo vou mostrar para vocês a importância da doação na reciclagem, pois o que não serve mais para você pode ser de grande utilidade para outros. Recebi a doação deste espremedor de laranja de um amigo, vejam que ao ligar o motor funciona, porém ao pressionar a laranja o motor continua a funcionar, mas a parte que espreme a laranja não gira. Após uma verificação encontrei o defeito. Observem amigos que este eixo que encaixa o espremedor está torto devido a pressão exercida durante anos de uso, sendo assim as engrenagens se afastaram uma da outra. Com o auxilio de uma morsa, vou alinhar novamente o eixo. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.